Música Tradições e costumes circulam pelos quatro cantos do país e ultrapassam as fronteiras regionais. Para fortalecer essas manifestações, está em discussão no Rio de Janeiro a Política Nacional das Artes. Em meio à rotina da cidade grande, música, cores e acrobacias desafiam as ideias cotidianas sobre o modo de pensar e agir da sociedade. Matosinho e Geringonça são artistas circenses que estudam na Escola Nacional do Circo, coordenada pela Funarte. Para eles, a arte expressa emoções comuns a todo ser humano e ajuda a refletir sobre a realidade. Acho que o palhaço quebra, você mostra os seus defeitos, você pode gaguejar na entrevista que está tudo bem. A função da arte na sociedade é despertar as emoções, sabe? Que muitas vezes a gente se perde no processo de maturidade que a vida obriga a gente a construir, assim, né? Com alicerce sólido, para não perder isso. Para garantir o desenvolvimento das diversas manifestações artísticas no Brasil, o Ministério da Cultura e a Funarte estão conduzindo a construção da Política Nacional das Artes. O processo, que vai contar com a atuação de artistas e sociedade, foi inaugurado nesta terça-feira no Rio de Janeiro. A meta é que até o fim do ano, seja elaborado um documento com políticas públicas duradouras, voltadas para as artes brasileiras. Junto com os artistas, criadores, empresários, a gente vai definir qual é o papel do Estado junto, que não é só recurso, nem pode se imaginar que dinheiro a fundo perdido de orçamento vai ser suficiente para alavancar a cultura. A gente tem que gerar políticas inteligentes que tenham possibilidade de fazer com que boa parte da cultura e das artes que pode se autofinanciar se torne rentável. Um dos pontos que serão discutidos durante o processo é a necessidade ou não da criação de agências reguladoras para setores específicos das artes, como é o caso da Ancine na área do cinema. A Política Nacional também vai debater a reestruturação da Funarte, que é vinculada ao Ministério da Cultura e é responsável por estimular, promover e desenvolver as atividades culturais e artísticas em todo o país. E você acompanha ao vivo daqui a pouco aqui na TV NBR o show de encerramento do seminário de lançamento do processo de construção da Política Nacional das Artes com o rapper Emicida. Não perca!